Zilex, Ursinho e Lira Primitivo Caralho, véi Cês escutaram isso, cara Cês escutaram isso, véi Caralho Tem uma missão de oitenta de gold, quer? Quero Quero sim, Lucas Vamos fazer, adiciona aí Vamos ver se esse caçador Clique sua camiseta Está disponível na Está disponível na loja do Speed Será que eu mantenho a palavra sombria Olha o pen aí, beleza Será que eu mantenho a palavra sombria morte? Será que eu mantenho? Acho que não Opa, Lira, Lira Lira, Lira, Lira Lira, 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 Lira Já quero uma camiseta dessas Camisetas Camisetasvision.com É o site do Speed Ah, tá Já vi tudo Já vi tudo Já vi tudo Sua fraqueza Será tua derrota Bicho chato Na moral Bicho chato Na moral Na moral E não tem o que fazer, véi Não tem o que eu fazer No momento Sua fraqueza Será tua derrota Bum 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 Ursinho Ursinho é bom Agora esse Malgus aparece Pois é, nenhum Pois é, nenhum E aí, Trups Gosto muito do seu canal Como faço pra te conhecer pessoalmente? Aí você tem que acumular muitos urros, Trups São muitos urros Que você tem que acumular Que esses doidão mal acabado aí Eu não fico conhecendo pessoalmente não Que é tudo Esses doidão aí, véi Tem muito Tem muita pessoa doida no mundo, né O Trups A gente não vai se arriscar aí de De Dando esse molinho, não Não conheço a índole Não sei que tipo de pessoa você é Às vezes você é um gordo careca Viciado em cerveja Fica um pouco mais, né Apreensivo Não sei Não dá pra saber Será que eu grito? O grito E tchau Enfie isso tudo no deck dele Acho que o grito é uma boa Servidão eu ponho o ursinho Eu ponho o ursinho em campo Falou O ursinho Eu sou um gordo careca Viciado em cerveja Você arriscaria em me conhecer? Eu não Te conhecer pra quê, velho? Tantas coisas boas na vida pra fazer Eu ficar conhecendo esses malacabados aí Esses caras Esses caras loucos aí, velho Eu não Você tá é doido Vamos nos esforçar Trazer um ursinho Vamos trazer um ursinho de volta Vamos trazer um ursinho Vamos trazer um ursinho Marca do caçador Urso Precindade, precisão Ai Vou colocar outro ursinho Não sei, velho Tá perigo agora Tá perigo Ziliashk Ziliashk é bom, hein Ziliashk aqui é bom Também posso fazer o Lira e Servidão Poderia Ziliashk eu acho que é jogada Ziliashk aqui me salva um pouquinho Unidade, precisão Unidade, precisão Cura minha mão Unidade, precisão Cura minha mão Eu posso colocar o Lira Posso colocar a Servidão Ursinho E aí eu já começo a summonar as crianças Se bem que Servidão Sumona os lacaios mortos, né, velho Servidão, Sumona os lacaios mortos Aí se morre o Myligos, por exemplo Eu não consigo summoná-lo Como faz Talho espiritual Talho espiritual Talho espiritual é bacana Parece bacana Talho espiritual Talho espiritual parece bem aconchegante Talho espiritual Preciso pensar Preciso pensar Palavra sombria Xablau Escolha um lacal aliado Invoque uma cópia 5-5 dele Porra Interessante, hein Interessante, hein Escolher um lacal aliado Invocar uma cópia 5-5 dele Interessante, hein Interessante, hein Isso aí, ó Usinho Usinho Tátoa de obsidiana Bom, hein Tátoa de obsidiana Posso ser bom Pode ser bom Pode ser gostoso Ele já usou uma marca de caçador, né Acho que esse táto de obsidiana Talvez pode ser a minha salvação Nesse aqui, hein Ressuscito 3 lacalhos aliados Ah, esse aqui também, ó Porque eu pego um Eu pego o Zilex de volta, né Eu pego o Zilex O que? Zilex, usinho e lira Zilex, usinho e lira Bacana, hein Isso aí bacana Não é ruim, não Zilex, usinho e lira Primitivo Caralho, véi Vocês escutaram isso, cara Vocês escutaram isso, véi Porra Porra Uh, tiro o meu Zinho Filho da mãe Filho da mãe Caramba, bicho Caramba, bicho Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe, véi Serião Ok Destruir o bomba-aranha Será que eu ressuscito mais coisas aqui? Preciso pensar Preciso pensar Isso aqui seria bom também Puta merda Bicho chato, véi Na moral Na moral Na moral Na moral, na moralzinho Nossa, ok Falou da sombrinha morte Interessante Acho que nós vamos ressuscitar Vai ter que ser eu ressuscitar aqui Tá tenso, bicho Tá tenso Não é brincadeirinha, não Tá tensinho Tá tensinho Ainda bem que eu estou summonando essas crianças aí de Roubar vida Tudo roubar vida Meu escudo Por árvores Ok Sua fraqueza Será sua derrota Chato Sua fraqueza Será sua derrota Chato 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 Horrível Chato 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 Ele tem outro cubo, né Ele pode comer essas paradas Vamos buscar mais alguma coisa aqui Um gárgula Mais um gárgula Que aí essas bombinhas podem bater nos gárgulas Isso é bom Mata o gárgula Boa Mais uma moeda Ele já gastou as duas marcas do caçador Dá aqui, dá aqui Boa Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos de Maligus na próxima O Cinho O Cinho não consegue tirar o Maligus Ele já gastou as duas marcas do caçador Nós curamos infinito E aí Ogro Agora joga com um Pris Joga com um Pris Joga com um Pris total Agora é o perigo pra ele Tem que tirar isso E essa IP Já não tem mais as bombinhas, né Ou tem E aí Meio que GG Gosto de uma Glutona Posso fazer uma cópia do Maligus Fica com 15 de dano aqui Visões sombrias Ah, GG Eu pego o que Impacto mental Cópia do Maligus GG Não, dá 5 Pera Tá espiritual 6 de dano Deu sim Deu sim Deu sim Deu sim Eu tenho moeda Tenho moeda Essa é a essência da magia Xablau Xablau GG Original May Um grande beijo pra você Que falou que não tinha como Um grande beijo pra você Original May Que diz que não tinha como Ah, o deck de caçador é muito rápido Não tem como Não tem como Existe que não tinha como Um grande beijo pra você E aí